Bem-vindo ao canal do PokerStars e antes de mais nada, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu sou o Flávio Del Valle e comigo está Felipe Phil. Se você já fez, com certeza você se lembra. E se você ainda não conseguiu fazer nenhum Straight Flush, tenho certeza de que este é o seu sonho. E vamos ver alguns dos grandes Straight Flushs que foram jogados. Já temos a primeira mão ao In Call ali do Mordivinov com par de A's contra o Sol ali com 10 e 7 em copas. Olha o flop, 9, 2, 8, duas cartas de copas. E o Sol com duas cartas de copas, duas pontas para Straight Flush, ele tem mais equidade que o Azaz já no flop. E no turn ali, liquida a fatura, o valetão de copas, delícia fazer isso, sem sofrimento, sem nada. O River 1,6 que não adianta para nada. É muito bom, né? Dá aquela sensação tranquila, daquela felicidade quando você vê completando o Straight Flush. Ainda mais quando você arranca tudo do adversário, né? Aí sim, aí fica melhor ainda. Exatamente. Em algumas situações não dá para arrumar todas as fichas, complica um pouco o bordo ou o vilão não acerta nada. Mas se você está nessa situação de um cooler, em uma situação em que não dá para escapar e você ganha todas as fichas do pote, aí é perfeito. E a próxima mole, o Benes com 10 e 8 abriu, toma a tribete ali do Spindler, dá call, um com 10 e 8 em copas, Spindler com vala 7 em espadas, o flop vem 9 e 9 vala, duas cartas de copas, sendo o 9 e o valete de copas. É, é o Spindler que acelerou um valete 7 sutra de no small blind, deu um check bastante interessante e agora pode ser que ele não perca muitas fichas. Essa dama poderia matar um pouco a ação, o Benes já tem uma sequência, mas o Spindler colocou um pouquinho ali, falou deixa eu ver o que está acontecendo nesse negócio, vamos ver se eu arrumo um valorzinho da minha mão. É, Beto, ali, 75, toma a pirueta do Benes ali para 153 mil e já deu call. E essa pirueta tão baixa, está declarando, eu tenho jogo. Tem jogo e agora tem mais jogo ainda, o setão de copas no River. É, se tem algum size que pode fazer com que o Benes ainda ganhe ficha, esse size tende a ser baixo, definitivamente. É, Beto, 180 mil, baixo ali, não pode, tinha mais de 500 mil, toma insta-call do Spindler. É... Spindler viu o Straight Flush e falou, sério mesmo, que eu paguei essa parada? Ficou ali se lamentando. A próxima, Sun Trickett, ali já deu raise para 100 mil, com 5 e 6 em espadas. E ali quem está pensando é o Kurganov. E esse é um torneio de 250k de Bain, no Ozevillions de 2013. É, baratinho, né? Coisa... Coisa boba. Olha o flop. Dois, nove e três, duas cartas de espada, os dois têm espadas. Kurganov com vala 7, o Sun Trickett com 5 e 6 e vai ter confusão das boas. Por enquanto, a situação não está nada boa para o Sun Trickett. Mas nada que um 4 de espadas não resolva. Imagina, né? Bet de 80 mil. Ali do Trickett. O... Kurganov. Pensando. A dúvida dele é se ele vai de check raise ou de check call. Tomou a linha de jogar de call. E olha ele, né? Olha ele aí, fio. Quatrão de espadas para... O circo está formado agora. Está lá. E agora o Kurganov vai se sentir extremamente confiante na mão. Jogou para acertar um flush e conseguiu acertar o seu flush. Mal sabe ele que Sun Trickett está com straight flush. O pot tinha 405 mil fichas. Sun Trickett beta 160 mil. E a ação volta ali para Kurganov. É um tamanho de aposta que não é muito alto. Que pode fazer com que o Kurganov pague com diversas mãos. Além, obviamente, do flush. Deixa a relação entre stack e pot em 1. Caso o Kurganov pague. E ainda dá o espaço para o all-in do Kurganov que pulou na lança. É, a mão até cortou ali porque ele falou all-in, toma insta-call e acabou a mão, né? Não tinha mais chance nenhuma ali o Kurganov. Um potasso puxou. Sun Trickett. Se estivessem jogando no PokerStars online, já teria aparecido ali 100% no turn. Você sabe que a mão está garantida. Resolveu por ali mesmo. Não precisa nem bater o River. Isso. É só saber a quantidade de fichas. Porque o lado que ela vai, a gente já sabia. Minha próxima mão tem 4 jogadores envolvidos. McLane com um par de 6. Selvest com 7 e 8 em espadas. O Herring com 9 e 8 em copas. E o Sanchez com o Rei e 4 em copas. Só que o flop é 10, 9, 6. Sendo o 9 e o 10 em espadas, né Vanessa Selvest? Que beleza de flop. Melhor para a Vanessa Selvest. Mas o McLane tem trinca de 6. O Herring tem segundo par. Gut shot. Backdoor flush. Só o Sanchez que pagou realmente ali para acertar alguma coisa. Não acertou muita coisa. Já deve desistir da mão. O McLane já saiu disparando 1.150. Toma a call da Selvest. E toma a call do Herring. E no turno já vem o valetão de espadas para a Vanessa Selvest. McLane checa a sua trinca. E agora vamos ver o que a Selvest vai fazer. Pode ter completado algumas sequências. Pode ter completado o flush. Então o McLane dá uma segurada contra dois jogadores. E o River olha a sacanagem que aconteceu com o McLane da Vale. Eu ia falar. O McLane pode escapar com essa trinquinha de 6. Agora com esse 10 no River. Fuladinho. É difícil escapar. Ali o Pot tinha 5 mil fichas. Ele beta 4 mil. A Selvest vai vir babando. Com toda a certeza. É o momento para ela colocar todas as fichas no pano. Não tem nada que possa ser feito diferentemente disso. E o McLane que jogou o turn. Até dando uma segurada na ação contra dois jogadores. Dobre uma carta no River. E aí complicou. Complicou. Ele podia escapar ali. Mas... Fuladinho. Ficou difícil. E vamos para a próxima mão. Ali o Vogelsang com 10 e 7. Em ouros. Dá raise para 240 mil. Faterre no BB com 10 e 9. Off ali está pensando. E eles estão numa situação de heads up. Então acredito que o call definitivamente ocorra. Não sei se ele está pensando em já jogar de all in. Ou jogar de raise. Mas o call é uma defesa bem normal de big blind contra botão. Em um jogo heads up. Somente deu o call. Vamos ao flop. Flop 6, 8, 7. 6 e 8 em ouros. E a confusão está formada. Confusão completamente formada. Faterre tem a melhor mão possível. Tem o Nuts 10 e 9 completando uma sequência. Mas o Vogelsang vem com par gutshot, flush draw, posição e muito boa vontade para jogar essa mão. O Nuts do Faterre pode ir para o saco com essa mão do Vogelsang agora. Aquele beta 210 mil. Vamos ver o que o Faterre vai fazer. O Faterre tem 1 milhão e 800 mil fichas para trás. E o Vogelsang tem 1 milhão e meio. Em um bordo tão coordenado, a ação convencional seria o check raise. Mas vamos ver como o Faterre se comporta. Ele está usando o seu tempo para pensar. Até para talvez induzir o adversário. É, vai voltar. Vai dar uma pirueta ali para 480 mil fichas. Ele foi para 480 mil fichas. Vai criar um pote. Caso o Vogelsang pague um pote maior do que o stack dos dois. Mas não muito. Então vai ter o espaço do shove turn. Está bem tranquila a ação. E eu não acho que essa mão vai levar até o turn não, viu? Eu achei que já iria o ir no flop. Para queimar minha língua, mas eu achei que já iria o ir no flop. Eu também. O Vogelsang tem muito out ali para bater. Eu achei que ele ia estar com tudo agora. Mas vamos ver um turn aí antes de todas as fichas irem para o pano. São muitos outs, realmente. Olha lá. Está lá. 9 de ouros no turn. E agora vai tudo ali. O Fater já colocou tudo o que ele queria. E agora, então, tudo o que o Vogelsang queria também. Exatamente. Ele colocou tudo no pano, mas as fichas do alemão caíram primeiro. Em Nutella, 100% ali. Está vendo? 100% ali do ladinho, ali do lado do Vogelsang. Não tem mais o que fazer. Ele já levantou, pegou as coisas. Ele quer ver o River só de curioso. É horrível. Baletão de ouros mais Street Flush ainda. Mais uma faria uma canastra limpa. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Inscreva-se no canal e até a próxima. Até a próxima.